Olá, pessoal! Hoje eu vim conversar com vocês sobre a justificativa do voto. Domingo agora nós temos eleições municipais no Brasil. E para nós que estamos aqui em Portugal, embora não possamos votar, nós precisamos justificar. O governo brasileiro, para evitar deslocamentos desnecessários, criou o aplicativo e-título, justamente para as pessoas que vão estar fora das suas zonas eleitorais. Então, nós podemos, através do aplicativo ou através do site, vou deixar tudo aqui nas descrições para vocês, justificar o nosso voto. Basta entrar, tem um espaço para preencher a justificativa e anexar os documentos que comprove que você não vai estar na sua zona eleitoral. No nosso caso aqui, vai dos nossos documentos que comprovem a nossa moradia, a nossa morada aqui em Portugal. Quem não justificar por algum motivo, tem como reverter essa situação depois, pagando uma multa irrisória. Mas o transtorno, gente, para depois regularizar isso, é tão maior que a justificativa na hora que realmente vale a pena fazer a justificativa na data certinha. Além de todas as consequências que isso pode acarretar, como, por exemplo, você não consegue tirar seu passaporte, várias situações que você precise estar em dia com a justiça eleitoral vão ser bloqueadas no seu CPF. Além do site, do aplicativo, vou deixar aqui para vocês o site para analisar as pendências eleitorais. É bom vocês verificarem se realmente estão com tudo e dia com a justiça eleitoral. Se tiver alguma pendência, basta emitir o documento, basta emitir o GRU, pagar num banco brasileiro, pode ser pela internet ou pedir alguém no Brasil que o faça para você, para regularizar toda a sua situação. Vou deixar também aqui nas descrições para vocês o site, o endereço do site, tudo direitinho. Bom, aqui agora a gente já está com o aplicativo instalado, né? O e-título, tanto para iOS quanto Android. Aí abriu, vai colocar a senha. Ele vai fazer uma validação. E aí, olha as opções que nós temos. Quitação eleitoral, nada contra eleitoral, justificativa de ausência, justificativa presencial. São muitas coisas que o aplicativo oferece. Aqui, olha, na justificativa de ausência, eu vou escolher uma das eleições. Aqui eu vou pegar uma anterior, porque essa agora ainda não está. Vou preencher a justificativa. Estou no exterior. Só ir lendo a tela e ir preenchendo, né? Preencher o e-mail. É muito auto-instrutivo, muito fácil. Anexar os documentos comprobatórios, né? Aquilo que eu já expliquei. Posso também? Aqui tem outras coisas, ó. Certidão, né? De que nada consta. Da quitação eleitoral. Olha, são muitas opções. É bem completo o aplicativo. E fácil de mexer, né? É possível localizar, olha, sua zona eleitoral está perdida aí. Olha que coisa boa. A sessão, a zona. E por ele também, olha, já tem como verificar se não tem algum débito eleitoral. Porque se tiver, já faz a quitação e já resolve isso também. Ó, não existem débitos eleitorais. Ok. Então, não deixe de justificar o seu voto se você estiver fora do Brasil ou fora, ou no Brasil, fora da sua zona eleitoral. Pode ser que alguns municípios aconteçam primeiros e segundos turnos. Se tiver segundo turno na sua zona eleitoral, é preciso justificar para o segundo turno também. A cada eleição é preciso fazer essa justificativa. Ok? Então, justifique o voto. E para quem for votar, vote com consciência. Beijinho. Tchau, tchau. Tchau.